Agora você está ao vivo, estamos informando aos seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo É isso aí Charks, estamos ao vivo, como sempre, vou esperar pelo menos uma pessoa entrar aí para começar a trocar uma ideia Se você já está online, seja muito bem-vindo, hoje a gente vai falar sobre medição de par e mapeamento de par Legal? Então se você já tem a sua dúvida ou quer saber de alguma coisa, aqui embaixo em algum lugar Tem uma caixinha com balãozinho de interrogação, já manda ali a sua pergunta E aí galera chegando aí, boa noite, eras Se tiver alguma pergunta aí sobre mapeamento, sobre par, já coloca aí na caixinha que eu vou responder também, beleza? Cara, eu estou sem guso aqui, para me movimentar melhor, mas está frio velho, estou com frio Mas é isso aí, hoje a live é sobre mapeamento de par e teste de par E como vocês estão vendo aqui, eu já estou com a giga montada aqui Vou fazer alguns testes com vocês aqui online, para a gente trocar uma ideia E de novo, se você tem uma dúvida, alguma coisa para trocar ideia, certo? Manda aqui embaixo, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo Uma interrogação, a gente vai trocar uma ideia por ali E daí eu respondo por ali e fica bem mais fácil Ninguém mandou pergunta ainda, mas ali fica legal O Paixão Marinha está aí, beleza Vitor? E aí Shark? Olha, eu vou começar a falar E eu não vou ver as perguntas que estão rolando aqui Por isso que eu falo Manda aqui na caixinha de pergunta, na interrogaçãozinha ali Porque depois que eu falar tudo, eu vou pegar ali e vou começar a responder Aqui em algum lugar aqui embaixo, tem uma interrogação, uma bolinha assim Só manda ali e eu vou responder, pode ter certeza Beleza? Galera, o que eu queria falar com vocês é o seguinte Mapa de par, par, mas o que é isso, né? A galera fala tanto, para que serve? Hoje em dia está na moda ainda falar de por O que é por, velho? Eu sabia o que era par E agora estou falando de por Que negócio é isso, né? Pô, eu não entro no modo demo aqui Olha que da hora, velho Bem agora Ela apagou, beleza Ela apagou, beleza Então, o que é par? O que é por? Para que serve um? Para que serve o outro? Serve para alguma coisa? Não serve para nada? Como que é? Par é radiação fotossintética ativa Então é o que a gente consegue mensurar O que o sol emite de radiação O que uma luminária emite de radiação Hoje a gente consegue mensurar isso, né? Então, radiação fotossintética Fotossinteticamente ativa Por É radiação Fotossintética Utilizável Aí por que eles falam utilizável? Eles falam que é o que o coral utiliza De luz O que ele necessita de luz E é um negócio muito esquisito isso, velho Porque não tem como medir Não tem como saber O quanto o coral precisa de luz A gente tem uma ideia Uma base, né? A gente fala Ah, um soft Precisa de 150 de par Um LPS de 150 a 200 de par Um SPS vai de 200 a 350 de par Então a gente consegue mensurar E o PUR A gente não consegue mensurar Porque é um negócio, sei lá Que falaram lá Ah, mas Quanto que o coral utiliza De luz? Meu, sei lá Quanto ele realmente utiliza de luz Ele não me contou Se ele contou pra alguém Não sei Mas Eu acho que é uma informação Inútil Pra gente De verdade A gente tem que trabalhar Com o que a gente consegue mensurar O que a gente consegue ter como base Então O que a gente consegue ter como base? O par Então a gente se baseia no par Pra manter um bicho Pra tocar um aquário Não no PUR Então essa é a minha opinião aí Sobre o par e sobre o PUR E a diferença de cada um Um É Radiação fotossinteticamente ativa E o outro Radiação fotossinteticamente utilizável Certo? Então Fica aí já Um período aí Tem outra coisa que a galera fala Que é o tempo de exposição Do bicho A luz Então Ah O bicho fica 4 horas exposto A luz Numa medição de par Em 800 Se ele ficar 8 horas exposto A luz Com o par Em 400 É a mesma coisa? Velho É outra discussão Eu acho que não leva Em lugar nenhum De verdade O dia tá aí O dia começa Sei lá 6 e meia da manhã E termina 6 da noite São 12 horas As rampas 2 horas e pouco de rampa E tal E é isso 8 horas de pico Então Eu prefiro trabalhar Conforme o dia Passa pra gente aí Amanhecer Pico Anoitecer Eu acho que no aquário Funciona muito bem isso também E sair muito fora disso Eu acho que Não ajuda a gente também No aquarismo Então É uma discussão Outra discussão também Que eu não Não sou muito legal não Aí que eu queria falar Sobre mapa de par Mapeamento de par Pra que que serve O mapa de par Mas Isso vai me ajudar no que? A gente sabe Que o par É o único Meio de medir De fazer Ter um parâmetro Então a gente De mensurar aqui Então a gente tem um equipamento Que chama par meter Que ele Tira Tira escalas em micromols Metros por Milésimos lá Sei lá E ali a gente consegue Ter uma ideia De quanto O sol emite de luz E quanto as nossas luminárias Tem de radiação ali também De luz também Então Pra gente é interessante A gente saber O par Porque com isso A gente consegue Manter os nossos bichos melhor Então quando você Pega uma Luminária Aqui ó Hidra 52 Certo? Vou pegar a hidra Porque Ela tem na caixa Aqui A medição Então aqui ó Ela tem um espectro Certo? Já trocou a ideia de espectro E aqui Ele dá um gráfico De par Então ele fala aqui ó Como foi feito Né? E os picos aqui De medição Não sei se dá pra ver certinho aí Mas aqui ó Na Aquilumination Aqui embaixo Ele tá falando aqui ó Que as medições Foram feitas Em um aquário De 36 por 36 polegadas Numa área De 36 por 36 polegadas Com Uma altura De 24 polegadas Livre no ar Então ela foi feita Uma medição No ar Não tinha água Ó Aquilumination Fez a medição de par Sem água Beleza? Num espaço De 36 por 36 Eu não sei Quanto vai dar isso Em 2 vezes 2.5 Vai dar sei lá 70 70 por 70 70 por 70 Por 50 De alturas Alguma coisa assim 60 de altura Certo? Então aqui ele dá Que nos Nos extremos Dessas medidas Ele tem de 0 A 50 de par Aí ele vai aumentando Conforme vai indo Para o centro Vai aumentando No centro Ele abaixa De 350 A 300 Então aqui Você tem Três informações Certo? A medida do aquário A altura da luminária Certo? Onde foi feito o mapa Qual foi a altura E a relação O gráfico Que ele te dá Que numa ponta Tem tanto E no centro Tem tanto Legal A gente tem Um parâmetro Aqui já Ah, mas Meu aquário É de outra medida Mas Como foi feita Essa medição Então essa medição Foi feita No ar livre Sem Sem interferência Nenhuma Nessas medidas De aquário Tiraram Essas Medições de par Só que Qual é o detalhe Com todas as cores Mas em 100% Joia Eles tem que fazer Isso mesmo Não tem como Não fazer Então beleza Fizeram a medição Em 100% Então Aí está o primeiro detalhe A gente não vai utilizar Nossa luminária Em 100% Bem difícil A gente fazer isso Não vai usar vermelho Não vai usar verde Em 100% Então É um detalhe Que a gente tem que levar Em consideração Aqui Com esse mapa A gente tem uma base Tem uma direção Isso é ótimo Ótimo mesmo Vale muito a pena Você ter um mapa De par De uma Da sua luminária Porque ela vai te ajudar Muito No começo Para você ter uma direção Pô Eu quero manter SPS Aí você pega a caixa Lá Ah Essa luminária aqui Só dá 200 Só entrega 200 De par Pô Não serve pra mim Eu vou manter SPS Ah não Eu vou manter soft E ela entrega 200 Beleza Essa luminária Serve pra mim Então ela te auxilia Nesse sentido Você vai comprar Uma luminária Já vai na direção certa Já te ajuda Nesse sentido Quando você monta O aquário Já te ajuda Você tem uma Direção a seguir ali Com esse mapa Que eles já te entregam Mas esses detalhes Medida do aquário A gente não vai utilizar O luminário em 100% E a medição deles É em 100% O nosso aquário Tem um layout Tem uma forma O nosso jeito Pô E agora Como que vai ser Será que eu Consigo ali Manter o aquário Vai tocar legal Como vai ser Então O mapeamento Que a gente chama Aqui na chart De mapeamento De par É justamente isso Tirar um mapa Do seu aquário Tirar um mapa Pra ver o que Sua luminária Tá entregando No seu layout No seu aquário Com a sua circulação Com tudo Levando tudo Em consideração Então O mapa de par Do seu aquário É legal você saber Porque você vai ter Uma direção também Porque você vai manter SPS Sua luminária Tá entregando Pra SPS Beleza Você vai saber Pô Vou falar um negócio Que a galera fala muito Minha luminária É caseira E visualmente Tá estralando aqui Tá dando algo Até umas horas Aí você vai lá Fazer o mapeamento De par Ela não entrega par Ela entrega 50 de par Mas só a carga orgânica Tá tão alta Os equilíbrios Da luminária Tá tão alto Tem um monte de verde Um monte de vermelho Que cresce Alba pra caramba Parece que a luminária Tá clareando horrores Tá entregando um monte De par E não tá entregando nada Então Você tem essa direção Que dá pra seguir Fazendo mapeamento De par Eu falei no começo Da live Quem tiver pergunta Aqui embaixo Aqui tem um campo De pergunta É uma interrogaçãozinha Manda lá Que eu vou responder Daqui a pouco Beleza? Então Esse foi o intuito De fazer o mapeamento Do aquário Que a gente consegue Tomar uma direção melhor Nos bichos Dentro do aquário Legal? Então A gente tem que trabalhar Com as duas coisas Em conjunto O mapa de par Que a luminária Te entrega Que o fabricante Te entrega Pra você Tomar uma Fazer uma compra melhor Você Ter uma compra Mais legal Você Já ir na direção Correta E depois Posterior O seu layout Montado Suas coisas Já instaladas De preferência Sem bicho Você fazer o mapeamento Que é legal Não precisa fazer Com a shark Eu não estou falando isso Estou falando pra você Que é bom Que é legal Você saber Isso dentro do seu aquário Porque você vai Ter mais um ponto De sucesso Dentro do seu aquário Legal? Então É esse o ponto Do mapa De par E Do gráfico De par Da luminária Beleza? Deixa eu ver aqui Se alguém mandou Alguma dúvida Aqui já Vou pegar aqui Só pra trocar Uma ideia Aqui rapidão Só pra explicar Aí ó No campo de pergunta Aqui embaixo Você manda a pergunta Conseguiu colocar aqui E todo mundo vai conseguir ver também Beleza? O Bruno perguntou Tem uma Razer 300 Com os pads e lentes Da 320 Sabe me dizer O mapeamento de par? Não Não sei Te dizer Porque eu não lembro Todos de cabeça Mas eu acho Que vai te entregar Na fase 250 A 300 de par A 60 centímetros Os 55 centímetros De altura Mas tudo Dentro do seu aquário Isso pode mudar totalmente Tá? Então É um chute Eu não sei de verdade Quanto ela entrega De par De cabeça Eu sei Da hidra 52 Que eu tô com ela Aqui na mão Beleza? Então é isso Ó Se tiver pergunta Quiser Trocar uma ideia Só mandar aqui Daqui a pouco Eu respondo Beleza? Aí eu peguei Uma luminária aqui Eu coloquei Eu coloquei aqui Na gíria Tem uma luminária Aqui Quem chegou agora Tem uma luminária Estava até acesa Eu vou ligar ela aqui Pra gente fazer um teste De par Pra mostrar Mais ou menos Pra vocês O que acontece No aquário Certo? Caramba Calma aí Calma aí Eu coloquei um aplicativo Instalado Eu vou instalar o aplicativo Aqui Já pra mim Entrar na luminária Não Não precisa não É que tá Tava nesse celular Que eu tô usando Aqui pra live Então eu vou instalar aqui Mas eu vou simular aqui O seguinte Vou fazer um teste de par Em 100% Depois eu vou fazer um teste de par Tirando o verde e o vermelho Que eu não utilizo Nos meus aquários Tô sem aquário no momento Mas eu não utilizava O verde e o vermelho Certo? Por quê? Porque ele favorece O crescimento de algas Lógico Você tá crescendo algas No seu aquário Tem um desequilíbrio Tem muita carga orgânica Tem muita alimentação Tem pouca circulação Pode ser que sim Mas Esse fim De 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 espectro De 500 Até 700 Favorece o crescimento de algas Beleza? Isso já é comprovado Luz azul também Favorece o crescimento de algas Então se você gosta De deixar o aquário só No azul 100% Muito tempo Também pode Favorecer o crescimento de algas Beleza? Então toma cuidado Com isso aí também Mas a gente vai fazer isso aí Vamos fazer esse teste Se eu conseguir Colocar aqui Nesse negócio agora Eu não vi isso aqui antes Devia ter instalado antes O aplicativo, né? Falar sério, né? É que eu pensei Que nem ia sair daqui Eu pensei Que ela ia ficar Na Na configuração Aí depois eu vou fazer Um teste Com uma rocha Também Que tá aqui, ó E vamos ver O quanto vai mudar Também Com a rocha Dentro Simulando aqui, né? Vamos lá Tô conectando aqui No Wi-Fi dela Se ela deixar Eu vou conectar Toma aí Vou reiniciar Deixa eu ver Se tem mais alguma pergunta Enquanto isso Demis Coelho Opa Já fez Mapeamento de par Da 4Fish Já fez algum Reparo na 4Fish O que você me diz Da luminária Eu não digo nada Porque eu nunca Peguei na mão Nunca vi Nunca abri Nunca fiz Mapeamento de par Não tenho ideia De como ela é Eu acho que é igual É uma Nemo Light Eu vou falar Nemo Light É uma luminária Iniciante, né? Tá ali no começo Mas aí Isso é visual Nem tem ideia Que eu nunca Peguei na mão Beleza? A galera que mandou Ô Roberto Manda pergunta aqui Na caixinha Vou responder ali Fica mais legal Boa noite Tamo junto Vou pegar aqui Boa noite Tem uma isa 26 Qual é o par dela? Meu aquário Tem 40 de altura E qual distância Eu deixo? Bom O par dela É o mesmo Da isa 52 Tá? Só que o que vai mudar É o tamanho do aquário Então Aqui na isa 52 Eles falam que o par Vai até 350 Então sua isa 26 Tem o mesmo O mesmo O mesmo O mesmo Mapa de par Só que o aquário É menor Então ao invés de ser 36 polegadas Deve ser Sei lá 20 polegadas Então Em questão de altura Eu não gosto De deixar com menos De 30 centímetros Por quê? Por causa da maresia Respingo de luz De água Bate na luminária Você tem uma manutenção Muito maior Então Eu não gosto De deixar Baixo Ah 20 centímetros Não De 30 para cima Entre 30 e 40 Eu manteria tranquilo Ali a luminária Seu aquário Tem a vantagem De ser baixo 40 de altura Então você consegue Tocar aí Tranquilo Eu acho Com 30 centímetros Beleza? Pegar mais uma pergunta Aqui já Quem tiver pergunta Manda aqui Na caixinha de perguntas Em algum lugar Aqui embaixo Tem interrogação Comprei uma luminária Deixa eu ver Mais Eita Abrei o negócio Caramba Não está funcionando Aqui Bom Comprei uma luminária Da Maxpec RX 300 E é uma boa luminária Ainda não chegou Sim Pô RX é da hora Pode ficar tranquilo Vamos lá Tentar conectar aqui Na luminária Cara Tem hora Que aplicativo É isso É mó dor de cabeça Mó saco Aê Consegui Foi Pronto Conectei na luminária Beleza? Estou com todas as cores Em 100% A galera que está mandando Pergunta e dúvida Manda na caixinha Aqui embaixo Vou responder Porque agora Eu vou falar desse Logo aqui E não vou ver Então manda aqui embaixo Que daqui a pouco eu vejo Coloquei a luminária Em 100% Bom Que luminária Aqui é essa? É uma Aquamai De 100 watts Certo? Tem poucas no Brasil Acabei de consertar ela Então ela estava Disponível aqui E eu peguei ela Que ela está 100% Zero Então eu peguei ela Para fazer o teste Beleza? Vou fazer o teste aqui Para quem conhece Minha Giga Minha Giga tem 1 metro de largura Por 60 de comprimento E 60 não 1 metro de largura 60 de altura E 60 de largura Ah sei lá Não, largura é 1 metro Esqueci De comprimento é 1 metro É, mano Nem sei entender 1, 60, 60 Fechou Então eu vou fazer aqui Dois testes aqui Rápido Beleza? A luminária está inteira Em 100% Teste No centro do aquário Quanto que ela bate de par? 170 Não sei se dá para ver aí Calma aí Deixa eu soltar isso aqui Acho que vai dar para ver melhor Deixa eu pegar aqui de novo O ponto É, por aqui Deu 163 165 Beleza? Então A luminária em 100% 170 Só para não esquecer No canto do aquário aqui Não vou colocar Bem no canto Não vou jogar lá no extremo Vou deixar ali uns 10 por 10 Beleza? Então ali no canto Ela bate 90 aqui De par Legal Então aqui a gente sabe Que a luminária em 100% Ela bate 170 no centro E 90 no canto Agora o que eu vou fazer? Vou tirar O vermelho e o verde Tirei o vermelho e o verde 100% Deixei o violeta O azul royal O azul E o branco Em 100% Beleza? Vamos ver o quanto mudou É, não mudou Muita coisa 153 E aqui no canto 85 Então mudou bem pouco aqui 100% O vermelho E 100% E o verde Beleza? O que eu vou fazer agora? Ó Certo? A bolinha está aqui em cima Estou no modo demo Estou só Com o branco em 100% E o restante em 100% Vou mudar agora Para uma cor que geralmente a gente deixa Tudo em 100% E vou colocar o branco Em 60% Certo? 60% do branco Quanto mudou? 145 No centro E 54 No canto Então agora já tem uma diferença legal 30 de par Pode ser um sucesso Ou a morte de um bicho Então se for uma acrópora Com 230 Ou com 200 Pode ser que ela sinta muito Beleza? Então Essa é a diferença aí De você fazer o mapeamento Para você ter uma ideia Do que está acontecendo Pô Mas eu deixei Eu deixo o meu branco Com 20 E o resto eu deixo em 100% Será que muda muito? Vamos ver o centro aqui Bateu 127 No centro E no canto Deu os mesmos 50 e pouco 54 No canto Então 120 Para 170 É 50 de par Em questão dessa luminária aqui É quase um quarto Aqui da luminária Bom É Um quarto da luminária aqui Então É muita potência ali Que você está Deixando Só que é a cor que você deixa É a cor que você gosta É como você gostaria De manter o aquário Então É legal você saber O quanto De luz está entregando Porque a gente fala assim Não vou mexer só um pouquinho E esse pouquinho pode afetar muito Por isso que é legal você ter Um mapa de par Agora eu vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Um suporte Uma bateria Só tem Quase 10 centímetros Certo? Com uma rocha aqui A rocha está apoiada em cima Ali Dá pra ver que ela está Um pouquinho inclinada A rocha é um pouquinho maior De um lado Será que esse um pouquinho maior Influencia muito? Na medição de par Meu Sei lá Quanto tem aqui Quanto tem ali Mas é pouca coisa Não sei se dá pra ver ali Aqui Sei lá Aqui tem 4 dedos E aqui tem 5 dedos É bem Bem pouquinha inclinação Não é Não é um negócio assim É uma inclinação Será que o pico aqui E aqui embaixo Vai dar muita diferença? Vamos ver Aqui eu vou tirar No centro do aquário Beleza? Vamos lá Ó Na parte alta Da luminária 180 Vai Na parte de baixo Da luminária 180 Então Influencia muito Influencia bem pouco No caso ali Mas E se eu vim 5 centímetros 10 centímetros Pra frente Porque eu tô aqui Eu tirei ali Na mesma linha Beleza? No ponto alto E no ponto um pouquinho Mais baixo Aqui na mesma linha Se eu vim um pouco Pra frente Na rocha Tenho 138 Então Você fala assim Ah Naquela rocha Será que eu tenho o mesmo par? Não, não tem Tem 180 Num ponto E 140 No outro Ah Um coral vai bem aqui E o outro vai mal ali Meu São diferenças Que fazem a diferença Pra você manter um bicho Então É legal É muito legal sim Você ter um mapa de forma Eu vou voltar a luminar Aqui agora Pra 100% Geral Todas as cores Em 100% Não Vou deixar sem Sem o vermelho E sem o verde Pra ser um pouquinho Mais real Legal? 100% Do branco Sem verde Sem vermelho E Beleza Vamos lá Vou fazer o mesmo teste Nos três pontos Em cima da rocha Aqui ó Bateu 230 Mais ou menos Aí caramba Fica aí 240 No outro ponto Embaixo Deu os mesmos 240 Beleza? E o mesmo ponto Aqui na frente 215 190 E pouco Deu aqui Agora 200 190 E 200 Então você tem uma diferença Legal aqui De par 40 também de par De diferença Na mesma rocha Porque ela está um pouquinho Pra frente Um pouquinho pra trás E isso acontece No nosso aquário Legal? A galera que tem dúvida Vou falar de novo aqui Manda aqui embaixo Tem um campinho de perguntas Eu vou responder as perguntas aí Vini E aí Shark Boa noite E aí Tem alguma luminária Que você Queira conhecer Mas ainda não teve Em mãos? Cara De cabeça Assim É uma Castle A500X Acabou de lançar Qual mais? É Eu quero Da Ei caramba Como Quem fabrica O Apex Esqueci Mano Os caras que fabricam O Apex Esqueci o nome Deles agora Mas eles acabaram De lançar Uma luminária Lançaram a luminária Arregaçando Falando que o negócio Não dá sombra De jeito nenhum No seu aquário Velho Mano Quando eu vi aquilo Eu falei Caramba Velho Os caras Arrebentou Vamos ver Essa luminária Então essas duas luminárias Eu queria conhecer De verdade Castle A500X Porque eu gosto Da Castle O conceito Da Castle Os caras Tem um desenvolvimento Não só Para aquarofilia Mas para medicina Para um monte de coisa Velho É muito louco A Castle De verdade Então A500X E a nova Que eu não lembro o nome Que é os caras Que fabricam o Apex Eu esqueci também Essas duas aí Vou pegar outra pergunta aqui Roberto E aí Roberto Boa noite mano Tudo bem? Qual a luminária Mais fácil de manutenção? É só o Blue Ou uma Hidra? Qual é mais forte? Ah não tem uma Mais fácil que a outra Eu não gosto De pegar caseira Para arrumar Caseira dá um trabalho Lascado Fora a caseira As outras Mano É manutenção normal Porque Pode ser que Uma um dia Dê mais trabalho Que a outra Porque pegou muito mais sal Porque nunca foi cuidada E outra não Outra foi tão bem cuidada Que está zero bala Funciona zero Muito bem ainda Então Não tem uma Que é melhor que a outra Entre a Sol Blue E uma Hidra 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 26 Não é a Hidra 64 Hidra 1ª geração Beleza? Eu iria de Sol Sem novidade A Sol entrega mais Do que uma Hidra 1ª geração É isso aí Eu acho que era essa Sua dúvida Se for ou não for Hidra 1ª geração Fala aí qual que era Vou pegar outra pergunta aqui Vocês fazem mapeamento Em qualquer região de São Paulo Ou somente próximo de vocês Como funciona o mapeamento? Você vai pagar a hora Está R$130 a hora O ano passado era R$90 Foi para R$130 E 2 e pouco quilômetro rodado Não sei Esqueci agora Você vai pagar pelo KM rodado E pela hora Então Qualquer lugar de São Paulo Qualquer lugar que você quiser Que eu vá Eu vou mano Só vou calcular lá E vamos aí Se os caras me pagarem Para ir para Belo Horizonte Para fazer o mapeamento Eu vou É Tem um detalhe Um detalhe Eu vou falar aqui Como o Shark A gente como Shark Definiu isso Enquanto estiver Em fase Restritiva Vermelha Laranja Fase Restritiva Acima de laranja Certo? Eu não estou saindo Para fazer mapeamento de par A galera nem está entrando Aqui na empresa Para tomar café Eu não sou loja Eu sou uma empresa Certo? Então Eu estou tentando fazer O máximo possível Aqui da minha parte Para a gente se Preservar E preservar Todo mundo aqui Como cliente Tudo mais Beleza? Então Fase restritiva Laranja Vermelha A gente não faz Mapeamento de par Fase verde Fazemos Ou abaixo Da restritiva Mas a gente tem Uma lista de espera Isso E se você está afim De fazer mapeamento de par Você pode mandar Porque a gente tem lista de espera Para quando mudar a fase Então mudou a fase Acho que já tem Sei lá Umas oito pessoas na lista Chama a gente no ATS Chama no ATS Se você quiser fazer A gente marca Mais ou menos um dia E já te alinha Quanto que é E tal Não sei o que Porque é dessa forma A hora é 130 reais E O deslocamento E eu não alugo O meu equipamento É o único Eu não alugo Eu tenho ciúme dele Vamos lá Pegar mais uma pergunta aqui Boa noite Tem uma do LED E uma Globinho No Aquário Seria legal Trocar a Globinho Por Jump Eu trocaria Eu trocaria sim A Globinho Você fala A Sunrise A Sunrise e Globinho Eu acho que é Ela é a única Que eu conheço Como Globinho Eu trocaria sim Eu acho que vale a pena Eu vou fazer um vídeo Vai sair ainda Vai sair um vídeo De uma caseira Na semana que vem No Youtube Certo Eu vou Vou fazer o teste De par Teste de potência Montagem Vou falar Vou falar da luminária Certo Então É É legal E depois eu vou falar Da Globinho Vou falar Se é legal Se não Vai Como que é Então Se quiser esperar Duas Três semanas Vai sair um vídeo Lá no Youtube Falando da Globinho E depois eu vou fazer Um vídeo Da JEP Porque a pessoa Da SharkBR Me disponibilizou Me disponibilizou A luminária Deles Não é minha Certo Me disponibilizaram Para eu fazer O vídeo Delas Então eu vou Dar a minha opinião Sincera Das luminárias Que vieram para mim Da SharkBR Pegar outra pergunta Se você tiver pergunta Se você tiver pergunta Manda aqui embaixo Tem uma interrogação Eu estou respondendo Estou respondendo agora Se tiver mais alguma coisa Que você queira saber Aqui Do mapa de par Manda aí também Que eu faço aqui agora Paixão marinha O Victor E aí Fala Shark Qual a sua opinião Sobre LED com T5 Luminária híbrida Para mim É a melhor opção De longe Por quê? Por causa Do visual Do aquário Visual Visual Você olhar para o aquário Não vê esse efeito Craquelado Que o LED te dá Você cria Uma uniformidade Certo E você ganha O bom das duas Dos dois Você vai ter A cor do LED E a uniformidade Da T5 Cara Isso é legal demais Eu sou muito 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 feliz com isso De verdade Então Lógico que a T5 Mano Vai chegar uma hora aqui E já era Daqui dois Três anos Não vai ter mais Nem vai adiantar chorar Porque é isso O LED veio E vai mudar tudo Já revolucionou Vai continuar revolucionando Mas eu gosto De luminar a híbrida Acho que muita gente Gosta Né velho Vini Para um aquário De 60 60 50 Qual é melhor Uma híbrida 32 Ou uma jump Qualquer uma das duas Mano Você vai estar feliz Eu não tenho Nenhuma híbrida 32 Para fazer o teste de par Mas eu vou fazer na jump Aí já dá Dá para ter uma ideia A jump Com a híbrida Mas Qualquer uma das duas Você vai bem A híbrida 32 Eu não lembro A potência dela Mas é próximo De 80 watts Eu acho 80 90 watts E a jump Ela tem 65 Com possibilidade De upgrade Sei lá Eu acho Que vai ter Sei lá Vou ver Vamos ver Se tem mais Alguma pergunta Aqui Híbrida 52 Primeira geração Sabe aquela Sabe algum set Legal para LPS Híbrida Primeira geração É por rádio Lá no rádio Você tem As funções Lá de De localização Se você colocar Um de Caribe Qualquer um Ali Região central América central Você vai trocar Muito bem LPS De boa Aí vai de gosto Do restante Se você quer Controlar um pouco Mais de cor Vermelha Para dar uma cor Nos bichos Ou alguma coisa Assim Ou não Vou pegar Essa pergunta Que veio aqui Mas se tiver Pergunta Manda aí Que daqui a pouco A gente vai trocando A ideia Para um aquário De 100 Por 50 Por 60 É necessário Duas luminárias Tem alguma sugestão Que toque bem Se você quiser Uma luminária Única Vai de RSX RSX Acho que A 150 Tem 80 Centímetros Não RSX100 Pode ir De RSX100 Que você vai ter Uma luminária Única Que vai cobrir O seu aquário inteiro Ou se você quiser Ou se você quiser Alguma coisa Diferente Mais forte Sei lá Você vai ter que Colocar módulos Mesmo Eu sou a favor Do módulo Não estou queimando Uma luminária única Não Não é isso Mas por que? Tem um cliente nosso Ele tem 16 A e sol No aquário dele Cara o aquário É da hora 16 E ele tem Várias sols Também Em outros aquários E de vez em quando Acontece Queima uma Parou de funcionar uma Uma, duas, três Já peguei quatro Dele de uma vez só Sabe o que ele faz? Remaneja ali Fica dez funcionando Enquanto eu estou fazendo Manutenção Que a fila está grande Vocês estão sabendo Estou com 15 dias De espera E eu faço a manutenção Levo para ele O aquário dele Não sentiu nada Velho Nada Porque ele dimensionou Muito bem a iluminação Então Ele dispôs De 15 dias Despreocupado Para fazer a manutenção Da luminária Então Luminária única É top De verdade É legal Mas É um ponto aí Que você pode pensar Ou vou colocar dois módulos Se um parar Eu tenho o outro Ou vou ter uma reserva Alguma coisa assim E tal Show? Deixa eu ver se tem Mais alguma pergunta Acabou as perguntas Mas ninguém quer Perguntar mais nada O que é isso aqui? Deixa eu ver Roberto, mano Você pediu Quer participar da live, mano? Vamos participar aí Se está online ainda Charks Mais alguma dúvida aí Sobre mapeamento de par Spectre Spectre não Hoje é mapeamento de par Manda aí Vamos Que horas são? Nem sei que horas são Deixa eu ver que horas são 8h40, velho Acho que eu vou Vou dar uns 5 minutinhos aí E beleza Outra coisa Que é legal Eu faço Quando eu vou fazer Um mapeamento de par Eu faço em 100% Com as cores Que eu acho legais 100% E faço também Na configuração do cliente Para ver Como que estava Para ver como que Como que ele estava Mandando os bichos Se o bicho estava bem Ou não Porque de repente O cliente estava sofrendo Com crescimento Não tinha crescimento No aquário Aí a gente vai fazer o teste E o par está baixo E influencia no crescimento Então depois que acerta Vai embora Qual a luminária Com controle Por app Que toca bem Um cubo de 50 Hydra 26 Toca de boa Um cubo de 50 Com qualquer Coelho lá dentro Vai Vai filé Hydra 32 Ou se você quiser Lotar de bicho Uma Hydra 52 Hydra 52 Antiga, velho É da hora, velho De verdade Eu gosto Luminaria legal Vou pegar mais uma pergunta aqui Mano Olha aí Essa pergunta Ah E a V2 Chegou a fazer a medição dela Falando Falando sobre o custo-benefício Ó Não deu Chegou Algumas aqui Para manutenção Mas todas Vem com defeito no LED O que acontece Defeito no LED Mano É quase o valor da luminária Porque Fica 300 e poucos reais Para trocar o LED E é um LED Mano Difícil demais de achar Mas é muito difícil Acho que eu vou desenvolver Um LED para a V2 Para substituir lá Não vou fazer não Muita dor de cabeça Mas é Custo-benefício Se você tiver Um aquário muito pequeno Tipo Sei lá 20 litros Eu acho que vale a pena Para você não utilizar ela Na potência máxima Porque se esse LED queimar É lixo E compra outra E assim Coisa de um ano Você tem que trocar Então Essa é a minha opinião Da V2 Porque eu nunca consegui Consertar uma Para vir fazer o teste nela Nunca vi nenhuma nova Nada Ela sempre vem Com o mesmo defeito Ou algum outro defeito De queda de água E tal Mas Defeito recorrente Queim o LED Pegou outra pergunta aqui Jardel Quanto ao par O branco O branco em flu Prejudica os corais É a luz amarela É a luz amarela antiga Que a gente tinha em casa Aquela luz amarela É 3 mil kelvins Certo A luz mais azulada 20 mil kelvins Então a galera gosta De deixar Um pouquinho de branco Mais azul Porque brilha Os corais brilham E é da hora Ver os bichos brilhando Então Não prejudica E o que prejudica O bicho é isso Falta de par Ou muito par Legal? Vou pegar uma pergunta Que passou aqui Que eu fiquei curioso Boa noite Shark Tem uma cola de 250 litros Ciclano Já com uma Nemo Light De 54 E tem uma Jump Da Max Pact Para ligar Quando começar a tocar A colo E tem uma Jump Para ligar Quando começar a colocar Acho que colocar bicho Né? Qual foi o Manu? Aqui Os corais Será que toca Uma SPS Uma boa? Não Nemo Light Não toca SPS Se você comprou Com alguém te falando Que toca SPS Não toca Não vai nessa não Ou você vai ter que colocar Sei lá Três Nemo Light Para tocar uma SPS Não Nemo Light É para soft Então Eu indicaria você Se desfazer Da sua Nemo Light E pegar outra Jump Aí você toca Você toca uns bichos Legal aí Boa noite Você costuma ter luminário usado Para vender? Velho Eu tenho luminário usado Sei lá Tenho umas 20 Usado Eu não anuncio Não divulgo muito Porque não é o nosso forte Nosso forte é fazer manutenção Em equipamento Para aquário marinho Certo? E trocar uma ideia Fazer esses vídeos Tal Falta as novidades É isso que a gente faz Não é o nosso Principal negócio Vender luminário usado Legal? Mas eu tenho E não tenho pouco 20 é bastante Vou pegar mais uma pergunta aqui Cadê? Aparece a pergunta aqui Aqui Manutenção na Quima Na Quima A22 É de boa? Se não queimar o LED branco De boa Se queimar o LED branco É R$700 Só para trocar o LED branco O Power LED Do meio 1 Certo? Então O restante Vai de boa Então Tem essa Essa pegada aí E aí mano Sobre o mapeamento de para aí Tem mais alguma dúvida? Alguém quer ver mais alguma coisa? Fala mano Faz o teste aí Só no azul Sei lá Eu faço o teste aqui Só no azul A gente vê como que fica O teste só no azul Ou Ah vou fazer também Agora eu fiquei com o negócio na cabeça Eu vou fazer Deixa eu colocar aqui A luminar é só no azul O que acontece no aquário Se você só tiver luz azul? Alguém já fez isso? Já pensou nisso? Velho Não dá bom não Dá ruim Vou colocar aqui 100% do azul Quanto que dá de par? Ó Ali em cima Nesse ponto aqui Certo? Eu vou tô pegando ali agora Em 100% do branco E dos 3 azuis Deu 240 de par Só no azul Quanto vai dar? 50 E 3 50 e poucos Só no azul Eu acho que não é muito legal Deixar muito no azul não Essa luminária que tá aqui É uma Aquamai De 100 watts de potência Certo? Ela é uma luminária que entrega um par legal Então Por isso que eu peguei ela Tava pronta aqui Eu tô usando ela Se vocês tiverem mais alguma coisa aqui Fala aí que eu tô fazendo Boa noite Shark Tem um nano Com torches Quase na flor da água E uma luminária Prime HD Sabe dizer quanto de par Com uma luminária De 30 centímetros Do centro 30 centímetros de altura No centro Do aquário? Não, cara Eu não sei te dizer Quanto que ela vai dar de par De verdade É Eu chuto aí Que ela vai dar Uns 300 350 Na flor da água Mas é um chute Tem que fazer um teste Não tem ideia Quanto ela vai entregar de par E se você tem alguma dúvida Pergunta Manda aí Eu vou dar uns 5 minutos Sei lá Deixa eu ver que horas são É 5 minutos Eu termino antes das 9 Eu consigo ir pra casa descansar Então é isso aí Essa é a minha opinião também Sobre o mapeamento de par Porque é legal fazer Quem tava desde o começo da live É muito legal Você tem uma referência aqui Que o fabricante te dá Você tem uma direção Mas você fazer o teste Nossa O aquário é muito legal Muito legal Você vai ter um relatório De onde vai ter os melhores pontos Aqui e ali Você vai trocar de boa Muito legal Seus bichos aí É isso aí Foi legal a troca de ideia Obrigado aí pra todo mundo Que participou Se tiver mais alguma dúvida Se tiver luminária Pra consertar Equipamento Controlador Apex Né Um monte de coisa aí Nem sei mais O que o pessoal Manda mais Dosadora Dosadora chega bastante também Pode entrar em contato com a gente Que a gente conserta qualquer equipamento Beleza Se você quiser fazer o mapeamento de par Entra em contato com a gente Pelo Lattes Entra na fila Que assim que entrar na fase verde A gente vai marcar todo mundo Pra fazer um mapa de par Ou se você tiver um lojista Que tem um par meter E você compra com ele Troca uma ideia com ele A dúvida dele Você mesmo faz seu mapa de par Puxa Eu não imprimi nenhum mapa de par Tem algum impresso? Tem um? Nada Não imprimi nenhum Olha minha mãe Então não é Show Oi mãe Boa noite Não imprimi nenhum Mas é bem tranquilo Você vai marcar os pontos lá Que você acha legal E tira as medidas Certo? Então dá pra fazer legal E ajuda muito Muito mesmo Legal sharks? Fiquem com Deus Boa noite pra vocês Tamo junto E é nóis Abraço sharks Boa noite Encerrar o vídeo Olha só